Na segunda-feira, 18 de novembro, o presidente da Câmara Municipal de Maringá, o Mário Oshokawa, do Partido Progressista, notificou extrajudicialmente a RICTV, a filha da Record na região noroeste do estado do Paraná, por transmitir desinformação aos telespectadores. O documento enviado à editoria de jornalismo, por conta de uma notícia com números errados levando ao ar pelo apresentador Salsicha, a notícia foi veiculada na emissão no dia 12 de novembro, no Balão Geral Paraná, sobre a reforma do prédio da Câmara e da eleição da próxima mesa executiva, abre aspas. Nós elegemos os 25 vereadores, fecha aspas, de Salsicha, o número que repercutiu posteriormente, quando foram eleitos, em outubro, 23 vereadores. Depois afirmou que o custo da reforma seria de R$ 6,3 milhões, quando o correto são R$ 4,10 milhões. Abre aspas. Bota a tela cheia para o povo ver. Aí, isso aí é a obra que vai ser construída, o prédio, só para você saber. Vai ser um prédio aí para oito mais gabinetes ficar pronto até o dia 1º de janeiro. Ou não ficar pronto. É ruim que ficar pronto, veio. É bom que ficar pronto, velho, ele disse aí. Nem se o T-Flash, nem se fosse o Japão, não ficava. Disse referindo-se por duas vezes ao presidente Wosokoma. Wosokoma, perdão, porque eu não sei falar japonês. Como japonês, o que, em tese, poderia caracterizar como racismo e xenofobia. Abre aspas. Dos comentários do apresentador, além de desrespeitosos, tanto na forma quanto no conteúdo, tem erros graves e crassos. Não se sabe se por desconhecimento ou má fé. Fecha, diz aí a notificação extrajudicial. Repete o desconhecimento sobre o assunto, o que o apresentador criticava. Abre aspas. Não se trata do equívoco, pois foram várias as menções aos números errados de parlamentares. Uma premissa básica para exercer a crítica e reconhecer o assunto sobre o qual se opõe, principalmente quando a informação é publicada e está disponível há anos. Fecha aspas. Abre aspas. Obviamente, é permitido ao apresentador tecer comentários sobre as obras realizadas na Câmara Municipal, na Prefeitura, no Estado e na União. Contudo, não pode trazer informações incorretas aos telespectadores, como o fez. Tanto o responsável pela realização da matéria jornalística, quanto o apresentador não se deram ao trabalho de consultar o portal da transparência disponível no site da Câmara, no qual constam os detalhes da concorrência realizada para fins da reforma no valor de R$ 4.100.000,00, no valor máximo da obra, que é R$ 4.700.000,00. É muito férior a R$ 6.300.000,00, que o apresentador anunciou. A notícia foi veiculada de forma incorreta. Não se sabe se foi por falta de conhecimento. Toma oferir aqui a contratação ocorrer no dia 10 de julho de 2004. A informação está disponível a quem quiser acessar há mais de quatro meses. Então, tá. Então, a confusão aí, tal, tudinho. A Câmara Municipal acusou aí o apretador salsicha de publicar informação falsa, tal, tudinho. Aí disse que ele foi xenofóbico, que chamou o japonês de japonês, e o judeu de judeu, e o negro de negro. Tá uma confusão danada. E tem lá a reportagem completa, tanto no site Maringá News, que é a reportagem deles também. Não fala mais online. Vocês lêem lá, porque isso aqui tá uma confusão. Então, tá aí. Então, tá aí. Tomara que se resolvam. Foi enviada a notificação extrajudicial, ou seja, um processo. Tomara que fique bem pra ir pra ambas as partes, tanto pra RQTV, quanto pra salsicha, quanto pra Câmara de Vereadores aí de Maringá. Que não tenha sido só um mal-entendido, que também, se a informação estiver incorreta, que o pessoal da RQTV lá, é, 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 publiquei a errada. Também fala que não fala mais online, que não publica alguma coisa errada. Então, tá aí. Quero saber a opinião de vocês sobre essas informações, que são do portal Maringá News. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia tá lá nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Pra você ler, ver, seguir, curtir, comentar, compartilhar. Também se inscrever, arroba Fala Mais Online.